Olá, eu vim falar hoje a você a respeito de animação um pouquinho mais no último vídeo nós falamos a respeito de animação também animação no caminho até que eu usei aquela lagarta. Hoje eu trouxe para você aqui um aparato de basquete que eu coloquei aqui com uma bola que eu colori de duas cores para que a gente vivesse o movimento em Z e a gente pode observar tocando essa dando play nessa animação o movimento da bola ele tanto faz um movimento em X pode observar o eixo X aqui ele faz um movimento em Z e ele faz uma rotação se você observar as cores da bola variando você percebe esses movimentos então a gente pode observar que a possibilidade de se manipular uma série de coisas em cena um único objeto animado para quem ficou curioso essa figura no fundo é uma foto que eu tirei há uns 200 anos atrás mais ou menos quando eu fui ao méxico e o local o sítio o local que eu fui chama-se cancún e o sítio que eu fui visitar é chama-se titian itza eu não sei se é assim que pronuncia bem você vai notar que houve uma pequena edição aqui porque o telefone tocou as maritacas resolveram fazer um coral aqui na minha janela os cachorros latiram então eu parei um pouco o vídeo para continuar então a pirâmide aqui ao lado chama-se e esse edifício aqui ao fundo chama-se o templo das mil colunas então vamos continuar com a parte que interessa que é confeccionar esses keyframes aqui e ver que resultados eles nos trazem bem eu quero dizer problema que eu quero movimentar essa bola a partir daqui um pouco mais para a direita e eu quero movimentar essa bola nos eixos x e y que é mais ou menos o movimento que a gente concebe no basquete eu posso observar que o x está em 8 de localização 8.80 e a rotação está em 0 eu posso anotar essas medidas aqui e depois você vai ver se você quiser fazer um movimento completo e harmonioso você vai ver que é importante anotar esse número aqui então eu quero fixar quero que ele se lembre dessa dessa localização e dessa rotação aqui então eu vou em i e eu tenho essas várias possibilidades disponível e eu escolho localização e rotação que é isso que eu quero que ele se lembre pode observar que as duas os dois itens já ficaram amarelo significando que ele registrou alguma coisa então eu quero agora um segundo um segundo keyframe mais ou menos aqui e eu quero esse movimento que eu suponho que a bola faça daqui aqui é uma questão da imaginação o que que eu quero eu quero que é que o blender grave a localização e a rotação só que eu quero que a minha bola rotacione um pouquinho aqui então eu venho aqui e vou mudar para 360 graus 360 graus e 360 graus agora eu clico em g continuo a jornada até ela bater na tabela e eu especifico mais um eu devia ter especificado mais um o que freio me antes agora eu vou movimentar ela pra cá e eu vou fazer ela continuam essa rotação então chegou 0 e 0 e 0 e agora eu vou gravar locação e rotação eu quero que E vou estabelecer outro keyframe, lógico. Eu posso supor que a distância entre esses espaços aqui define tempo. Então, você veja que para esse movimento pequeno que eu quero aqui, que é daqui da tabela até a entrada da cesta, eu defini um espaço muito menor do que daqui para cá e daqui para cá. Então, esse outro keyframe aqui, eu quero que ela tenha essa localização, mas eu quero de novo uma rotação de 360 graus para todos os ângulos. Aí, eu vou atribuir mais um keyframe de localização e vou passar para o próximo. Mais um keyframe aqui. E a bola, normalmente, nessa hora, ela cai direto na quadra. E aqui, eu vou querer fixar em zero, zero e zero a rotação. Zero. A rotação. Então, e mais um quadro fixado. Lembra que eu falei para você guardar o número dos eixos X e Z no início do movimento? Então, agora você vai entender por quê. Eu quero que o meu último keyframe, ele esteja no início que eu coloquei antes, para que ele faça um movimento contínuo. Então, a minha anotação em X era 8,80492. Então, agora ele está no lugar que nós fizemos de início para a animação. E eu vou botar aqui um keyframe de finalização nesse local. E agora eu vou ver o que eu consegui fazer. E ficou sem graça, porque até a bola está rolando. Mas, precisamos de uma curva aqui. Então, vamos colocar mais um keyframe aqui. Vamos colocar essa localização aqui. e colocar mais um keyframe de localização e rotação. E agora vamos tocar de novo para ver o que aconteceu. Agora, ela dá um pulinho. Logicamente, a bola não cai, simplesmente vai rolando. Ela dá um pulinho e vai para a bola. Bom, é muito simples esse tipo de animação. Fica confuso, porque a gente tem que começar a entender o que vai antes, o que vai depois. Mas, treinando, você vai conseguir com certeza. Não é uma coisa complicada. Você pode observar, se eu mudar aqui em 3, o eixo Y não se movimenta. O eixo Y continua exatamente no mesmo lugar. Os únicos dois eixos que se movimentam, aqui no caso dessa animação, são os eixos X e o Z. Eu espero que você tenha compreendido. Espero que você treine muito. Experimenta colocar os primitivos, a esfera, o quadrado, o cubo, o que seja, para que você treine. Comece movimentos pequenos. Enfim, pesquisa. Pesquisa, tenta. O máximo que vai acontecer, se você precisar fazer o download de novo, se você conseguir travar o Blender, você vai precisar fazer o download de novo. Isso não é um problema nenhum para esse programa que é gratuito. Eu espero que você tenha aprendido, alguma coisa, gostado. E, se tiver dúvida, escreve para o meu e-mail, que está no início do vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho